As crianças não enxergam as desigualdades sociais como algo comum, como acontece com muitos adultos. Eles não sabem ver um coleguinha mais pobre, sem lanche ou sem materiais escolares, sem logo pegar algumas de suas coisas para doar. É incrível como eles têm a facilidade de dividir, não somente o lanche, mas os brinquedos, os materiais e até mesmo as roupas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer mais uma alminha caridosa, que se desdobra para conseguir arrecadar dinheiro e ajudar os coleguinhas que não têm muita grana. Fique ligado e conheça o empreendedor Aiden. Todos a bordo aqui, no Jet of News. Aiden e sua irmã Chloe estão com um novo negócio, que está indo de vento em poupa. Incomodado com a situação de alguns dos seus coleguinhas de escola, o jovem garoto pediu ajuda aos pais para conseguir ajudá-los a estudar com o mínimo de dignidade que for possível. Assim, ele e os pais começaram a estruturar a venda de batatas chips na porta da escola. Jack, a mãe dos pequenos, comprou alguns moedores de batata na internet e as embalagens necessárias. Assim, ela e seu esposo cuidam de descascar, moer e fritar as batatas. E os pequenos garotos se ocupam em temperá-las, em embalar e vender todo o material produzido em casa por toda a família. Eles têm vários temperos deliciosos. Entre eles, temos a batata de canela, de limão e de pimenta. Cada saquinho custa 1 dólar. E também tem os pacotes maiores, que custam 5 dólares. De luvas nas mãos e animados com as vendas, a mamãe garante que o lucro é certo. Logo no primeiro mês, eles conseguiram arrecadar quase 600 dólares. Dos quais 470 são totalmente lucro. E eles já começaram a ajudar a escola. Já doando 130 dólares para uma instituição que presta a oferecer materiais escolares a crianças carentes. E também já doaram para a escola de Aiden, para pagar o gel antibacteriano dos banheiros e as pequenas reformas nos toaletes. Os pais morrem de orgulho e pensam não somente no caráter empreendedor da coisa, mas na preocupação dos filhos em poder servir aos outros coleguinhas. A mãe deles conta que uma simples conversa fez surgir a brilhante ideia. O seu filho relatava com tristeza que muitos coleguinhas não tinham tudo o que precisavam. E por isso seus materiais se gastavam muito rápido, porque ele emprestava seus lápis e pincéis a esses amiguinhos mais pobres. Agora ele poderá ajudar com muito mais do que um empréstimo. É um empreendedor que ajuda a comprar materiais novos e de qualidade para todos que estiverem precisando. E ainda sobre alguma grana para também ajudar os professores quando necessário. São os pequenos empreendedores mais fofos que você já conheceu na internet. Então mande esse vídeo para todos os seus amigos. E espalhe essa semente. Quem sabe assim outras pessoas comecem a ajudar os mais necessitados também, não é? Deixe o seu like e não perca os próximos vídeos do canal. Até a próxima!